A paz do Senhor Jesus, e que bênção, que bênção é ter você aqui com a gente, seja bem-vindo. Hoje é quinta-feira, hoje é quinta-feira, dia 10 de agosto, hein, gente? E olha, a partir de agora nós vamos compartilhar com você os nossos eventos, né, que aconteceram nas igrejas Cristã Maranata, mas hoje nós vamos falar sobre as regiões norte e nordeste do nosso país. Fica com a gente, a partir de agora o Marainews está entrando no ar, norte e nordeste. Vem comigo, mas antes, faça sua inscrição na Igreja Cristã Maranata aí no YouTube, no nosso canal oficial no YouTube, faça sua inscrição, compartilhe, dá aquele joia, isso mesmo, dá o joinha, não esquece não. E olha, você será sempre notificado pelos eventos, né, da Igreja Cristã Maranata. Os nossos seminários, o Marainews, os novos programas aqui na programação do YouTube, a nossa programação totalmente voltada à escola bíblica dominical. Então faça sua inscrição e compartilhe também. Envie os links aí para os seus familiares, para os colegas de trabalho, para os seus vizinhos. Esse mês estamos orando, não é? Pelos nossos vizinhos. Pois é, faça isso, compartilhe mesmo. Agora sim, nós vamos falar com os nossos correspondentes sobre o norte e o nordeste do Brasil, começando aí com a nossa irmã Deise, levando informações para você do norte. Irmã Deise, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jorge e demais irmãos, mais uma edição do Marainews nessa quinta-feira da região norte. Estamos muito felizes de noticiar tudo aquilo que o Senhor já tem separado para nós nessa última semana. E ó, já vou começando aqui pedindo para você, você já comenta aqui embaixo se você faz parte da região, se você conhece a nossa região. Queremos muito saber a que horas você está vendo aí, de onde você é. É muito importante isso para a gente. Então, participe, interage. É muito importante a sua participação aqui conosco. E já vamos começar falando de uma festa. Uma festa que aconteceu ali na região sul do Pará, onde aconteceu um batismo. Mas batismo que teve algo especial. Tivemos ali batizando-os do Projeto Escaleta, um projeto de iniciação musical através da escaleta que é da região sul do Pará. E ali dois cresceram na graça, no conhecimento seu e foram batizados. Um contou a experiência dele que, através do projeto, começou ali a treinar. E ali ele se definiu na presença do Senhor. Glória a Deus! E esse batismo também nos marcou, porque tivemos a presença de adolescentes virando jovens. Mas também tivemos homens que pensavam que já estavam encerrando a vida. Mas o Senhor deu uma nova vida a ele. Nós tivemos o batismo de um Senhor de mais de 90 anos, onde ali ele aceitou o Senhor como seu insuficiente salvador. Confira tudo agora. E quem vai falar tudo o que aconteceu é o pastor Luiz Sérgio. Pastor, é com o Senhor! A paz, Senhor irmãos! Estamos aqui numa festa da nossa região, aqui na nossa área de Imperatriz e Açailândia, onde 16 vidas desceram as águas para um reglório do Senhor. Vidas de um trabalho que foi aberto em Bom Jesus, do Jacu, vivas do Projeto Escaleta, frutos do Projeto Escaleta, que se iniciou aqui em Açailândia. O Senhor deu uma grande bênção. E nós só temos que glorificar pela festa que o Senhor nos proporcionou. Vendo que as pessoas estão ouvindo a Palavra do Senhor, estão entendendo o projeto. E de prontidão querem descer as águas para fazer parte desse projeto de salvação. A paz do Senhor Jesus, irmãos! Nós estamos testemunhando aqui hoje o resultado de uma igreja que não ficou no comodismo, mas que saiu ao campo, que abriu ponte de pregação, que evangelizou. E o que marca esse batismo é que mais de 90% dos que batizaram foram conversões. Não foi jovem, adolescente que ficou jovem. A maioria foi de conversões. E isso é motivo de glorificação do homem do povo. Estamos alegres. A paz do Senhor Jesus. Amém! Vamos agora para o Paranorte, onde o pastor Anilson vai nos contar tudo sobre a festa de 34 anos da Igreja Mãe do Rio. E foi uma bênção. Quer saber tudo? Agora! Pastor Anilson, é com o Senhor. Conta tudo aí para a gente. Pai do Senhor a todos. momento de festa aqui na nossa área, Mãe do Rio. Acabamos agora o culto de glorificação pelos 34 anos da Igreja, aqui nessa cidade, em toda a região. E fomos, assim, maravilhados com aquilo que o Senhor fez. Nós tivemos 167 membros que vieram hoje festejar. E tivemos um número de 20 visitantes. Um total de 188 pessoas aqui reunidas, glorificando o Senhor. E tivemos duas experiências maravilhosas. Uma é a Dona Palmeira, lá da beira do rio. Aquela irmã que te orou lá na evangelização, hoje já estava aqui conosco, e disse que o lugar dela é aqui, a família dela é aqui. Tive a experiência também de um visitante, que pediu oração, e na hora que o irmão foi orar, ele perguntou, como é que eu faço para me congregar aqui? E o irmão respondeu, basta você vir. E ele disse, aqui é o meu lugar. A paz, Senhor! Vamos agora para a Rondônia, onde o Pastor Júnior vai nos falar um pouquinho sobre um aprisco. Você sabe o que é um aprisco? Já conheceu? Pois bem, lá os irmãos da igreja de Jaru participaram de uma vigília. E o Pastor Júnior vai nos contar tudo, e principalmente nos apresentar este aprisco. Ó, gostei muito do que eu vi. Você também vai gostar. Pastor Júnior, é com o Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na cidade de Jaru. Estamos aqui hoje em uma vigília. Está eu, o Pastor Eduardo, o Pastor de Pimento Poema, a primeira Pimento Poema. Estamos aqui dentro de um curral. Podemos dizer que é um aprisco. Aqui estão as ovelhas. Aqui na zona rural, a igreja, toda a igreja está aqui. E viemos receber uma bênção do Senhor. O Pastor Eduardo, já tivemos um culto agora há pouco, vamos ter esse momento dessa vigília, onde o Senhor, com certeza, vai nos abençoar e visitar o nosso coração. Muitos irmãos vieram, mesmo sendo na zona rural, os irmãos vieram atender o chamado do Senhor, e Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, os irmãos, a paz do Senhor. Maranata, Maranata, o Senhor Jesus vem. Vamos agora para Roraima, onde o Pastor Flávio Chimenez vai nos contar uma experiência maravilhosa que aconteceu no Seminário de Principiantes, que teve esse final de semana, direto do Domingos Martins. E ali ele vai nos contar a experiência com a doutrina que os nossos visitantes lá em Roraima estão tendo. E quem vai conversar com essa entrevista maravilhosa é a nossa jovem lá de Roraima, Amanda. Amanda, manda aí qual é a boa aí do Seminário de Principiantes. A paz do Senhor, desde a tarde deste último sábado, nós participamos do Seminário de Principiantes. E eu estou aqui com o Pastor Flávio para ele contar um pouco das experiências vividas nessa tarde. Pastor Flávio. Então, Deise, mais uma vez nós estamos aqui para relatar a nossa satisfação em participar de um seminário como esse. Olha, Deise, para nós não é novidade alguma, mas temos vivido experiências assim notáveis com aquilo que é a doutrina. E eu queria te relatar aqui um fato que foi assim marcante para nós. Uma visitante dizendo assim, Olha, Pastor, a doutrina dessa obra, ela tem trazido uma experiência notável para mim. E jamais eu podia perder a oportunidade de estar nesse seminário, onde o Senhor tem tratado assim de uma forma esclarecedora acerca de muitos assuntos. E isso, Deise, mais uma vez, a gente entende que é uma ação do Espírito Santo nessa última hora. e que Deus nos abençoe e a paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Calma que ainda tem mais. Olha só. Vamos estar encerrando lá com Tocantins, onde o Senhor convocou os jovens para uma vigília. Essa semana o Senhor convocou, operou, salvou, definiu. Foi glorioso na região norte. E lá em Tocantins não foi diferente. E quem vai contar tudo para a gente é a jovem Andressa, que vai contar que convocação maravilhosa foi essa que eles jovens viveram ali em Araguaína. Quer saber mais? Quer saber agora. Vamos junto? Andressa, me conta tudo. A paz do Senhor, irmãos Deise e Jorge, estamos aqui em Araguaína, no interior de Tocantins, e vamos relatar como foi a nossa experiência com a vigília que ocorreu no último sábado. Essa vigília foi revelada pelo Senhor, onde o Senhor mostrou que traria um renovo para a igreja e todos que estivessem presentes. Foi uma grande bênção e o Senhor operou grandemente no meio do culto. O Senhor mostrava uma visão que a igreja era coberta por um manto que a mantinha aquecida. Mas aquele frio do momento ele iria aumentar. Mas a partir daquela vigília, o Senhor iria operar de forma que a igreja se mantivesse cada vez mais aquecida. Em outra visão, o Senhor mostrava que muitos irmãos passavam por um momento de dificuldade na caminhada e que estavam deixando até mesmo coisas do mundo entrarem nas suas mentes e nos seus corações. Mas o Senhor mostrou que ia operar um renovo espiritual na vigília, que começava a partir do clamor e ia se processando durante todo o culto. E no final, enviaria anjos para cuidarem dos irmãos. O Senhor também mostrou que muitos dos que estavam presentes eram como se fossem manipulados pelo mundo e viviam em uma prisão. Mas que no decorrer da vigília, o Senhor iria operar a libertação e eles conseguiriam caminhar livremente. Ao final do culto, muitos irmãos e visitantes relataram que se identificaram com os dons. E foi um momento de muita comunhão e especial para a igreja. Foram essas as notícias. Até a próxima quinta, Deise e Irmão Jorge. A paz do Senhor Jesus. Que bênção, meus amados irmãos, poder vivenciar tudo que o Senhor tem operado na região norte. E, ó, quer saber mais? Cada uma dessas regiões tem um Instagram. Vai lá, conheça um pouquinho da igreja local, onde é, onde ela fica localizada. A região norte está vivendo uma festa com tudo que o Senhor tem operado. E você que está aí do outro lado, é peça fundamental, porque eu sei que você não só tem assistido, curtido, comentado, compartilhado, mas tem orado também por nós. Como também temos orado pela obra, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Obrigada pela sua audiência. Jorge, muito obrigado por mais essa semana estarmos juntos. E a vocês, ó, paz do Senhor. E, ó, tchau. E, ó, me abandona não, tá? Próxima semana tem vários. Paz do Senhor. Tchau. Obrigado, minha irmã Deise. Dá um abraço no povo aí do norte. Que Deus abençoe os nossos amados irmãos. E agora, nós vamos falar com o nosso irmão jornalista, o Arne Filho. Isso, ele que está em Maceió, mas ele vai trazer informações aí, informações pra você de tudo o que está acontecendo na região nordeste do Brasil. O Arne, pai do Senhor Jesus, meu companheiro, o microfone já está ligado aí pra você, tá? Oi, Jorge, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Eu cumprimento também a todos aqueles que estão nos acompanhando em mais uma edição do programa Manaílios. Pra nós é sempre uma satisfação nos encontrarmos aqui às quintas-feiras para anunciar as grandes coisas que o Senhor tem operado em nosso meio. E nesta semana, iniciaremos mostrando uma bênção da parte do Senhor que aconteceu lá no estado do Maranhão. Por lá, houve um culto de glorificação ao Senhor pelos resultados do trabalho Evangelho Sem Fronteiras realizado na capital São Luís. Cerca de 150 jovens participaram deste momento de adoração que aconteceu na ICM Cruzeiro do Anil. E no interior, na cidade de Timon, tivemos uma grande cantata do ESF num shopping center. A assistência foi dos irmãos do Piauí, pois o município fica justamente na divisa dos estados que são separados pelo rio Parnaíba que mageia Teresina. Vamos conferir essa bênção na reportagem feita pelo nosso irmão jornalista Eliezer Rodrigues. A cidade de Timon fica localizada no estado do Maranhão. Faz fronteira com Teresina, capital do estado do Piauí. Os dois municípios são ligados pela fronteira natural do rio Parnaíba. Os louvores e a mensagem da cantata evangelística tiveram um foco central. Esse é um trabalho de evangelização porque o grande objetivo da igreja nesta hora é anunciar a volta de Jesus. Então, nós estamos vivendo o tempo do breve e a maior mensagem, a principal mensagem da igreja é Jesus em breve virá. A importância é que nós estamos dando sequência a esse trabalho do Evangelho Sem Fronteiras que iniciou na cidade de Caxias e hoje trazemos a Timon como será levado a outras cidades do Piauí e do Maranhão. O trabalho seguiu a dinâmica do Evangelho Sem Fronteiras com ampla participação dos jovens. Foi um dia que estamos como instrumentos nas mãos de Deus para salvar vidas e hoje eu recebi uns amigos e convidei eles para cá eu dei uma palavra de esperança para eles. Deus ama o pecador e Deus é com todos eles para que eles possam se converter e entregar de todo o coração a vida deles. É uma bênção estar participando desse Evangelho que é o Evangelho Sem Fronteiras. uma revelação vinda do Senhor através da palavra revelada. É um prazer estar cantando para o Senhor para testemunhar quão maravilhosa é fazer parte dessa obra porque foi para isso que nós nascemos. Além dos jovens outras classes da igreja também se envolveram. Nós temos feito um trabalho evangelístico em que envolve todas as classes da igreja desde a criança até o adulto. Trabalho que é feito pelas professoras trabalho de acessibilidade também que é realizado pelas irmãs o trabalho de Libra os irmãos que estão envolvidos nesse trabalho é um trabalho que é feito pelos nossos pastores ungidos diáconos obreiros e os irmãos que compõem o grupo de louvor e instrumentista da nossa igreja. Momento especial de experiências com o Senhor Jesus. É uma grande alegria para nós da igreja cristã Maranata partilhar com os irmãos com aqueles que estão presentes aqui anunciar o evangelho do Senhor as boas novas de salvação porque foi para isso que o Senhor nos escolheu para que nós pudéssemos anunciar o seu amor a sua salvação e muitos aqui eu tenho certeza que receberam muitas experiências o Senhor falou grandemente com cada um eu tenho certeza disso porque o Senhor é fiel e nós da igreja nós ansiamos a volta do Senhor e por isso a igreja proclama cada dia mais e mais a volta do Senhor Jesus. Crianças, intermediários e adolescentes receberam aulas preparadas pelas professoras. Nós hoje pudemos ter a grande alegria de podermos ser usados como os vasos nas mãos do Senhor para levarmos a semente preciosa que é a palavra do Senhor Jesus ao coração de tantas crianças que puderam ouvir a mensagem de salvação e aprender que Jesus é o caminho que nos leva para morar no céu. A equipe de Libras prestou assistência aos surdos. O Espírito Santo do Senhor Jesus nos visitou nos batizou com o Espírito Santo aqui nessa cantada aqui em Timon eu gostei muitas pessoas vieram prestigiar este momento surdos ouvintes todos puderam sentir a presença do Senhor sentiram assim ficaram emocionados foram tocados pelo Senhor este momento foi maravilhoso. A festa e o banquete espirituais continuaram com o culto na igreja local. E através dele nós te suplicamos permite a nossa entrada nos santos nos santos porque nós precisamos de louvar. agora sim chegamos ao Piauí por lá os irmãos participaram do seminário para principiantes no Manain de Teresina onde cerca de 300 irmãos cresceram na graça e no conhecimento pela manhã houve aulas presenciais direcionadas aos irmãos com funções pela tarde todos assistiram a transmissão via satélite feita pelo presbitério e no interior os irmãos de Piripiri a 170 quilômetros da capital sentaram à mesa do rei durante uma ceia em glorificação ao Senhor por vitórias recentes concedidas à igreja e como bênçãos nunca são demais oito irmãos foram levantados para funções da congregação um momento de grande alegria para a igreja local louvado seja Deus vamos agora para o Ceará onde os irmãos assistiram ao seminário para principiante nos dois manains do estado no de Fortaleza aproximadamente 300 vidas assistiram às aulas presenciais sobre a palavra de Deus a fé verdadeira os perigos da idolatria e a riqueza dos dons espirituais pela tarde todos foram edificados pelo ensino doutrinário da transmissão no de Juazeiro do Norte ligado à coordenação da Paraíba os irmãos viveram essa mesma experiência também no formato híbrido bendito seja o Senhor duas igrejas do interior receberam a transmissão e os irmãos assistiram às aulas nos próprios templos em Queixaramobim a 230 quilômetros da capital cerca de 30 irmãos receberam uma bênção a partir das revelações recebidas e em Karnalbal a 350 quilômetros de Fortaleza mais de 40 irmãos viveram essa mesma experiência e foram fortalecidos pelo ensino doutrinário no Rio Grande do Norte a poção foi dobrada mais de 230 irmãos participaram do seminário realizado nesta chácara na cidade de São José do Mipibu que está sendo utilizada como o Manaim do Estado enquanto os adultos assistiam as aulas para principiantes cerca de 30 crianças intermediárias e adolescentes participaram do seminário crescendo no Manaim onde aprenderam mais sobre o caminho em que devem andar de uma forma divertida e claro espiritual as classes adoraram a oficina de botânica onde plantaram até muda de árvores também gostaram muito da de informática onde aprenderam sobre programação e também brincaram com um jogo desenvolvido pelos monitores já na oficina de saúde passaram a ter noções sobre as técnicas de primeiros socorros ainda houve uma aula sobre a importância da EBD em um momento bem divertido com banho de mangueira na capital natal aconteceu uma vigília do trabalho Evangelho Sem Fronteiras na ICM Igapó onde 80 jovens estiveram aos pés do Senhor buscando uma bênção para a vida espiritual outros 40 acompanharam tudo pela transmissão e esse grupo ouviu uma mensagem revelada pelo Senhor sobre a direção de Deus para a constituição do lar lá na Paraíba os irmãos também assistiram ao seminário de principiantes no Manaim do Estado em Campina Grande uma bênção para todos deste estado onde a obra do Senhor tem prosperado nas nossas igrejas por lá também tivemos um batismo onde muitas vidas desceram as águas testemunhando para Deus e os homens que agora são novas criaturas em Cristo Jesus uma grande festa espiritual em Pernambuco os irmãos assistiram ao seminário para principiantes no Manaim que fica na cidade de Vitória de Santo Antão bem perto de Recife seguindo o formato híbrido pela manhã cerca de 400 irmãos assistiram as aulas presenciais e à tarde receberam o ensino pela transmissão via satélite uma grande bênção para todos que aprenderam ou relebraram as doutrinas básicas da igreja fiel e na cidade de Garanhuns houve mais uma ação do trabalho Evangelhos Sem Fronteiras com a participação de aproximadamente 60 irmãos das ICM Heliópolis Lacerdópolis e Manuel Schell o grupo saiu pelas ruas com muita alegria uma experiência interessante é que muitas pessoas que visitaram a igreja há alguns anos foram alcançadas pelos louvores ficaram quebrantadas e até pediram oração ao grupo que certamente vai colher os frutos deste trabalho aqui em Alagoas assistimos ao seminário para principiantes em nosso Manaim que fica na capital Maceió por aqui mais de 400 irmãos acompanharam as aulas presenciais pela manhã ministradas por pastores daqui do estado da Paraíba e do Rio Grande do Norte os assuntos revelados pelo senhor foram a experiência do novo nascimento a importância de discernir o corpo a caminhada do servo sob a ação da torrente das águas purificadoras os perigos do fogo estranho e a evangelização feita pela igreja fiel e em Sergipe cerca de 150 irmãos participaram do seminário para principiantes no Manaim de Aracaju as aulas também foram transmitidas para algumas igrejas do interior e a benção é que muitos dons espirituais se cumpriram na vida dos participantes e vários irmãos foram batizados com o Espírito Santo Aleluia Jorge mais uma vez em nome de toda a região nordeste eu quero agradecer a você e a todos os irmãos da Rádio Manaim por esse espaço onde nós podemos aqui compartilhar um pouco do que Deus tem operado na maior região do país e se o Senhor permitir na próxima quinta-feira estaremos de volta certamente contando boas novas porque a benção do Senhor tem sido derramada diariamente sobre nós até lá e a paz do Senhor Jesus a todos amém obrigado Warner filho Warner um abraço a todos aí do nordeste e você teve algum evento aí você está gostando do Manaim News eu também estou gostando teve um evento aí na sua região envie para manainews arroba radiomanain.com.br e olha não desliga não continue aqui na programação porque vem aí mais um programa um programa direcionado para os nossos jovens os dias da minha mocidade com o novo tema com a participação aqui dos nossos jovens e dos nossos pastores então fique atento assista participe aqui conosco hein Manaim News vai ficando por aqui a paz do Senhor Jesus a paz do Senhor 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 Obrigado.